MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.k É, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários, que é muito importante para o canal. Muito obrigado a todos, meus queridos. Trouxemos essa bela miniatura da loja Puro Hobby. É, rapaziada, da loja Puro Hobby, esta bela Ferrari aqui, da escala 1x24. Olha só, e ela está custando uma bela fortuna. Afinal, é uma Ferrari, né, meus queridos? Ela está saindo nada mais, nada menos por 249,99. Traduzindo, 250 reais. É, rapaziada. Quer ter uma Ferrari na sua garagem? Tem que desembolsar um tutu. É, rapaziada, é caro. É uma bela F12. Aí, a sigla aqui, se eu estou enganado, é TDF. Acho que é isso aí. Marca da concessionária? Não, 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 não. Marca do fabricante, Burago. É, rapaziada, Burago, que faz a Burago, 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 que faz esta bela miniatura. Hoje, os seus belos, quer dizer, hoje o seu belo apresentador comeu palhacitos. É, rapaziada. É uma versão animada para apresentar esta bela miniatura. Não enganou, galera, não enganou que hoje o palhacitos está solto. É isso aí, meus queridos. Chega de conversa, quer adquirir esta bela miniatura, dá-lhe uma olhada. Dá uma olhadinha aí na descrição abaixo do vídeo, que vai estar todas as informações da loja, tá galera? O WhatsApp, os Instagrams e páginas e tudo mais que você precisar. Está aí na descrição abaixo do vídeo, para você entrar em contato com a loja e adquirir esta bela Ferrari. Bom, chega de bagunça, chega de palhacitos, bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês. Hein, rapaziada, olha só. Escape duplo para todos os lados, mano. Não, não, vamos falar sério agora. O Ronco, de uma bela Ferrari de verdade, escala um por um. Vou falar, né? Não tem igual esse motorzinho, né? É alto. É bonito demais. Olha esta roda, galera. Chonei. Chonei. Olha isso. Pinsona vermelha. É o cavalinho ali, ó. Um pocotó ali. Só no pneu já tem um pocotó. Olha só que coisa maravilhosa. É, meus queridos, uma bela miniatura. Ó, mais outro cavalinho na lateral. Está cheio de cavalos. Outro cavalinho ali na roda. Esta parte da frente é bonita, hein? Olha só, galera. Já tem dois cavalos logo, ó. Eita, nós dois no para-choque. Tem cavalos espalhados para todo lado. Eita. Ela abre o capô. É. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, que eu acho que está liberado o capô. Espera aí. É, rapaziada. Não consegui abrir o capô. Não sei se abre mesmo. Dá a impressão que abre, tá? Não tenho certeza. Mas provavelmente deve abrir. Aqui abre as duas portas. Olha só que chique. Bonita, né? Ó. Fala aí. Comente aí o que vocês acham. Ó. Aqui para abastecer a bicha. Você tem que ser dono de um posto de combustível. Ó. Motorzão escondido, hein? Ninguém sabe onde está esse motor. Na verdade o motor está na frente. Aqui é o porto da mala. Esquece. Hoje eu não estou bom. Bonito, né? Ó. Esse aqui é igual os farolos da Fórmula 1, né? Deve ser bem LED. Deve ser um farol de neblina, né? Deve ser isso aí, rapaziada. Nossa, é muito linda. Fala a verdade. Até a miniatura a gente baba, né? Um carrinho bonito. Mais um cavalinho no volante. Ó. Bonita demais, né? Vamos ver a parte de baixo? Vamos ver a parte de baixo. As rodas são de borracha, tá galera? Os pneus rodam. Individual, ó. Não é igual da outra vez que eu... No outro vídeo que eu falei individual e rodava tudo, né? A Cindy veio até olhar aqui, ó. Pera aí que eu vou mostrar a Cindy pra vocês. Tem que mostrar. Deixa eu soltar aqui. Achei a Cindy! A cara da Cindy. E aí, tudo bem, cachorra? É, cachorra! Tá só de olho na miniatura, né? Ó. Ela gostou do barulho dos pneus, rapaziada. Foi embora, foi embora. É, tá vendo aí? Hoje temos a apresentação da dona Cindy. E ela tá de olho na Ferrari, ó. Continua de olho, olha lá. Tira os olhos, cachorro! Tira os olhos, cachorro! Você tá doido! Não vai mexer na Ferrari, não, hein? O pai não tem condições de comprar, não. Muito caro. Tá muito caro. Tem condições de comprar, não. O pai tá pobre. O pai tá pobre. Ela não se engraça, não. Ela tá aqui, gente. Que empolgadona a minha miniatura. Olha isso. Ó. Ó lá. Tá bom, chega. Vamos filmar a miniatura. Sessão comédia acabou. Essa cachorra é uma figura, viu, galera? Olha lá, ó. Dá buraco. Ô. Você tá atrapalhando meu vídeo? Fica quieto. Ai, ai, ai. Olha lá. Escalar um por 24. Meio de China. Deixa eu pôr essa miniatura pra cá, galera. Que a Cindy... Tá doidona. Tá doidona, olha lá, ó. Tá viciada na Ferrari, tá vendo? Até cachorro gosta de Ferrari, olha lá, ó. Sou a ferrarista. Vai se ferrar, hein, cachorra. Tá vendo, galera? Até cachorra gosta de Ferrari. E ela tá com a carona aqui, ó. Olha lá, ó. Olha que sem vergonha. Deixa eu terminar esse vídeo. Senão eu não termino hoje. Galera, brigadão. Desculpa pelas brincadeiras aí. É um belo entretenimento. Espero que vocês tenham dado muita risada. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuuui! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!